Não há, Gigi, é hora de entrar Espera só um pouquinho Vocês não estão esquecendo de alguma coisa? A primeira coisa que devemos fazer quando entramos em casa é Lavar as mãos Lavando, 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 lavando Matando os germes, matando os germes Láve-os pelo ralo, láve-os pelo ralo Agora é sua vez, agora é sua vez Huggy, Huggy, é hora de lavar as mãos Lavando, 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 lavando Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Enxague, enxague, enxague Enxague, enxague, enxague Agora, seque Agora, seque Você está certa, Kiki Lave cada dedo, lave cada dedo E os dois polegares E os dois polegares Esfregue bem as mãos Esfregue bem as mãos Agora você está pronto Agora você está pronto Muito bem, agora é hora de começar a preparar o jantar Jen, você não está esquecendo de algo Lavando, 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 lavando Matando os germes, matando os germes Láve-os pelo ralo, láve-os pelo ralo Agora é sua vez Agora é sua vez Agora é sua vez Láve-os pelo ralo, láve-os pelo ralo Mãe, pai Podemos conversar com vocês? Estamos meio nervosos com isso É, o que o médico vai fazer? Deixe-me explicar Primeiro ela mede sua temperatura Verifica sua altura e peso Vai olhar sua garganta, diga E medir sua pulsação Devo ir ao médico, devo ir ao médico Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Depois ela vai ouvir seu coração Checar seus olhos e ouvido Vai dar um tapinha no seu joelho Não precisa se assustar Devo ir ao médico, devo ir ao médico Mesmo quando estou bem Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Que ela vai bater no meu joelho Pra ver se você chuta a perna Que eu vou chutar a perna Pra testar seus reflexos Se sua perna se mexer sozinha Seus nervos estão saudáveis Seus nervos estão saudáveis Ah, entendi Devo ir ao médico, devo ir ao médico Não temos medo Não temos medo, mas vamos em paz Devo ir ao médico, devo ir ao médico É hora da consulta Devo ir ao médico Devo ir ao médico Devo ir ao médico Devo ir ao médico É hora da consulta Devo ir ao médico Devo ir ao médico Do ir ao médico Do ir ao médico Não tem medo O clube do baio Splish, splish, splash Bolha de sabão O pato de borracha Brincando com o pinguim Mamãe, olhe pra mim e eu Marinheiros no mar Nosso barco vermelho Sobe, desce e flutuamos Scrub-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira é legal Nós amamos o clube do banho Andar no submarino Até ficar limpinho Sobe, sobe o periscópio Saindo do sabão Scrub-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira é legal Nós amamos o clube do banho Mamãe já vai nos secar A toalha é fofinha Agora vem historinha Vamos subir na cama Rap-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Rap-tub-tub, brincar na banheira No clubinho da hora do banho Scrub-tub-tub, banheira é legal Eu amo o clube do banho Não, não, não Não, não Porque eles sempre falam Não, não, não Não, não Mãe, o Tommy nos chamou Foi pra casa dele E nós queríamos ir Prometemos que não vamos ficar na rua tarde Desculpa, mas a resposta é não Não, não Não, não Por favor Não, não Por quê? Porque amanhã vocês vão pra aula Não, não Significa não Não, não Papai, queremos mais um pedaço de bolo Eu amo quando é de chocolate Prometo que eu só vou pegar um pedacinho Desculpa, a resposta é não Ah Não, não, não Por favor Não, não Por quê? Vocês estão comendo muito açúcar Não Significa não Significa não Porque são muito novos Novos pra decidir Quando forem mais velhos verão Porque precisam de ajuda Posso ver TV só um pouquinho mais Amanhã, esse é meu show preferido Só mais um episódio e vamos já dormir Desculpe, mas a resposta é não Não, não, não Não, não Porque eles sempre falam Não, não, não Não, não Por favor Não Não Mãe, eu quero comer Ovos mexidos Pode ser um omelete com queijo Qual é a palavra mágica? A palavra mágica é por favor Já está quase pronto Lave as mãos Hum, que cheirinho bom Também vou querer Qual é a outra palavra mágica? A palavra mágica? Obrigado De nada Por favor Eu pedi Obrigada Ao receber Por favor Eu pedi Obrigada Ao receber Assim terá Um lindo dia Papai Papai Amarre o meu cadarço Eu quero brincar lá fora Primeiro Me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor Agora já pode sair e brincar É só pedir É só pedir que eu ajudo você E basta usar a palavra mágica Entendi papai Obrigada De nada Por favor Eu pedi Obrigada Obrigada Ao receber Obrigada Ao receber Obrigada Ao receber Assim terá Um lindo dia Mãe Você pode nos levar na loja Estou precisando de roupas novas Me diga a palavra mágica A palavra mágica é por favor Vamos lá Olha mãe, cabe perfeitamente Adorei a cor e o caimento Vamos levar e o que vão dizer Mãe Muito obrigado De nada Por favor Eu pedi Obrigado Ao receber Por favor Eu pedi Obrigado Ao receber Você terá Um lindo dia Por favor Eu pedi Obrigado Ao receber Você terá Um lindo dia Eu tenho biscoitos na minha bolsa Eu sei que você gosta Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Eu tenho giz de cera na minha caixa E vejo o que você precisa Eu poderia não te dar Mas eu prefiro compartilhar Porque compartilhar Porque compartilhar É cuidar Compartilhar É amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Eu gosto de balançar no balanço E sei que você gosta também Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Mesmo? Eu tenho um novo jogo de computador E sei que você quer jogar Então eu digo vamos reversar Porque eu prefiro compartilhar Porque compartilhar É cuidar Compartilhar É amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Tenho amigos Tenho amigos pra te apresentar E livros pra te emprestar Tem razão Quero união Compartilhar Faz bem Porque compartilhar Porque compartilhar É cuidar Compartilhar É amar Sempre que compartilhamos Parece que nos abraçamos Nos abraçamos Compartilhar Mas compartilhar É se importar Compartilhar É amar Não jogue no chão, nem pela janela Não deixe na mesa e não largue por aí Jogue na lata de lixo, jogue na lata de lixo É o nosso planeta, mantém ele limpo É importante que você faça isso Não bagunce sua casa, não bagunce sua escola Ajude a manter os lugares limpos Jogue na lata de lixo, jogue na lata de lixo É o nosso planeta, mantém ele limpo É importante que você faça isso Embalagens e palitinhos Sacolas vazias e guardanapos Caixa de suco ou copinho Tiri do chão, Tiri do chão Não deixe cair no rio ou no oceano Na lagoa ou no riacho Isso não é de boa Jogue na lata de lixo, jogue na lata de lixo É o nosso planeta, mantém ele limpo É importante que você faça isso Jogue na lata de lixo, jogue na lata de lixo É o nosso planeta, mantém ele limpo É importante que você faça isso É o nosso planeta, mantém ele limpo É importante que você faça isso Vamos lá, de pé Ei você, sentado aí, assistindo quase dormindo Vamos levantar e agitar Eu tô aqui pra te animar Exercício não é difícil É só dançar, andar, pular Pegue minha mão, eu te ajudo Você pode fazer de tudo Tem que exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas e amigos também Race embora, a hora é agora Acelera, chama a galera Vamos lá fora, brincar de verdade Com quem você tem amizade Jogue bola ou pule corda O importante é não ficar de fora Seus olhos começam a brilhar Quando você começa a exercitar Tem que exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas e amigos também Pule corda Antes de bicicleta Pegue a bola Uma caminhada Saia com o cachorro Faça natação Não importa o que você fizer Você vai vencer Vencer Tem que exercitar Você será mais forte Exercitar Será uma máquina Irá sorrir demais E vai jogar por mais tempo Vai se sentir melhor Com sua nova rotina Exercitar Mexer o esqueleto Exercitar Vai se sentir tão bem Irá sorrir demais Assim que começar Atividades novas e amigos também Exercitar 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 Atividades novas e amigos também Exercitar 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 овой Exercitar